A gente quer saber diretamente, assim, na lata, como está sendo o mercado de 2020, o que está acontecendo em 2020. A gente está chegando no final já desse conturbado, mais produtivo ano, vamos dizer assim, e o que esperar do ano de 2021. O que a gente pode... O que o horizonte nos proporciona aí na tua visão? Vamos embora, cara. Falar de 2020, eu não vou entrar no âmbito tristeza, saúde, não tem nem... A gente já fez outras lives, eu e o Edu, e a gente sempre falou, nós vamos nos reservar ao direito de falar sobre e-commerce e o impacto econômico dentro do mundo do e-commerce e da venda online, porque eu acho que as outras coisas já foram ditas, é triste o cenário que a gente tem, efetivamente. Mas várias coisas aconteceram, né? Então, quando a gente olha para 2020, o mercado como um todo ganhou, cara, muito tempo de aceleração, porque virou uma necessidade, né? Passou... Você olha para negócios físicos entrando aos montes para o mundo online, alguns porque iam quebrar e estava tudo fechado, outros porque, mesmo não, a gente atendeu um caso assim, um cara com 21 lojas, loja de material de construção, ele falou, Ale, nunca vendi tanto, a nossa loja tem 35 anos, é o melhor mês, foi o mês passado, o melhor mês da história da loja, desde a criação da loja, mas eu quero ir para o online também, porque poderia ser diferente. Ele falou, se tivessem decretado que o meu estabelecimento tivesse que fechar minhas 21 lojas, a minha realidade seria diferente. Então, foi um choque de realidade para todo mundo que estava no offline. Então, isso foi muito bom, porque a gente ganhou, né? O e-commerce ganhou como mix, ganhou como marcas que, às vezes, estavam fora e que, realmente, as pessoas não compravam online. Então, querendo ou não, os compradores fiéis dessa marca também passam a conhecer o online. Exemplo que não tem a ver com o nosso e-commerce tradicional, mas, por exemplo, quando a BMW, Agulhas Negras de São Paulo, faz uma loja oficial no Mercado Livre e ganha a home do Mercado Livre ali. Ele está dizendo para todos os clientes da maior loja do Brasil de BMW que o Mercado Livre é um canal de confiança, porque eles colocaram lá os carros deles anunciados. Então, esse movimento, cara, para nós trouxe o melhor ano. Assim, foi, tipo, resultado em cima de resultado, mesmo não querendo crescer tanto como e-commerce, né? Na nossa operação, a gente cresceu e a gente tem visto isso acontecer. Vários negócios nasceram na pandemia, então, pessoas que tinham... A gente tem caso, por exemplo, na mentoria bem legal, do Luizão da Pathy. O Luizão, cara, ele fazia visita em eventos médicos. Então, esse era o público dele. Ele vendia produtos para os médicos que estavam no evento. E aí, pô, não vai ter mais evento. Aí, eu falei, caraca, eu tenho os produtos, peraí. Vou para o Mercado Livre. E hoje, ele já está indo, ele voltou a fazer os eventos, mas porque é o que ele gosta, porque ele já está vendendo mais de 250 mil reais a mês. quando você olha para a Marketplace. Então, esse movimento, esse crescimento como negócio foi muito, muito bom. É lógico que os negócios sofreram. Não vou... O fechamento, agora a gente está sofrendo com falta de matéria-prima. Cara, mas como crescimento de e-commerce, crescimento econômico, Edu, vocês devem sentir isso, né? Daí, no Ideias, toda hora entrando, meta em cima de meta, sendo batida. Então, eu acho que esse é o 2020, né? E aí, já já eu comento um pouco dos canais, mas como o mercado, a minha percepção foi essa. É, e realmente isso se mostra também para nós aqui, sabe, a gente também teve um boom espetacular em se tratando de hub, de integração com uma empresa, propriamente dito. Até ontem, no evento do Trends lá, do que Trends, do mundo, do marketing também, o pessoal da Camara, a gente comentou sobre isso, sobre o advento do Ideias, né? Esse crescimento astronômico que a gente teve aí, saindo de 30 e alguma coisa funcionários para quase 180 em questões de meses, uma coisa absurda. Desafiador, hein, cara? Desafiador, hein? Só que também é necessário, né, que a gente começou a ver aquela galera entrando, aquele louvor, que eu vou dizer assim, aquele boom, realmente de gente querendo fazer e-commerce, querendo trabalhar com venda online. E a gente falou assim, cara, ou a gente faz ou a gente faz, não tem muita alternativa. E graças a Deus a gente está conseguindo caminhar bem, a gente está se desenvolvendo, a gente está fazendo o nosso melhor aí para entregar para os nossos clientes. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti